Bem-vindos, álbum da Gnerd! Vou conferir os filmes mais aguardados do mês de julho, então fica ligado aí! No dia 4 de julho vai estrear Homem-Aranha Longe de Casa. E aqui a gente vê o Peter Parker ali passeando, viajando pela Europa, e aí de repente o Nick Fury aparece e pede ajuda dele pra enfrentar os elementais. É, e assim, a gente tá bem animado pra conferir esse novo Homem-Aranha. E no mesmo dia vai estrear o filme Um Homem Fiel, que ele vai contar a história de romance ali entre a Marianne e o Abel. E assim, no meio do filme a gente vê que um monte de gente entra assim, rosco amoroso, e é um filme com humor bem legal. É, a gente assistiu esse filme já no Festival Varilux 2019, então já tem análise aqui no canal, hein? E no dia 11 de julho a gente tem a estreia do filme O Atentado ao Hotel Taj Mahal, e aqui ele é baseado em fatos reais, né? Conta a história de atentados que aconteceram em Mumbai, na Índia, em 2008. A gente vê aqui da perspectiva do pessoal que tava no Hotel Taj Mahal, mas o atentado aconteceu em vários lugares da cidade ali, né? É, e ali a gente vai ver, assim, desde a determinação dos terroristas, e toda a luta da sobrevivência tanto dos hóspedes e dos funcionários do hotel, né? Então, assim, a gente até foi assistir esse filme a convite da Imagem Filmes, e a gente já tem análise desse filme no canal. E nesse mesmo dia também vai estrear Amor à Segunda Vista. Que é um filme bem legal, né? Conta a história aqui do Rafael, que determinado dia ele acorda ali e ninguém reconhece ele, a mulher não reconhece ele, então no filme a gente vê a luta dele pra tentar reconquistar a Olivia, que é a esposa dele, né? É, e esse filme também a gente assistiu no Festival Varilux e já tem análise aqui no canal. E no mesmo dia também vai estrear Inocência Roubada, que vai contar a história da Odete, que é uma menina que foi abusada sexualmente pelo amigo dos pais dela. E aí ela vai descobrir, através da dança, uma maneira de lidar com a dor e o sofrimento desse abuso. É, esse filme também integrou o Varilux 2019, Festival de Cinema Francesa, então também tem análise já aqui no canal, né? E no dia 18 de julho vai estrear Rei Leão. Que vai ser o live action de um dos melhores filmes da Disney da história. Vamos combinar, né? Ah, e eu preciso dizer pra vocês que assim, na minha infância, assim, eu me lavava chorando assistindo esse filme. É lindo demais, a história é muito emocionante. E no dia 25 de julho vai estrear Ted Bundy, a irresistível face do mal. Que conta a história aqui do Ted Bundy, né? Que foi um serial killer sinistro que matou dezenas de mulheres nos anos 70, né? É, essa é uma história bem forte, então eu chuto que esse filme aí vai ser bem bom. É, e nesse dia também tem a estreia do filme O Mistério de R-Pic, né? Ali conta a história de uma editora literária, né? Que encontra numa biblioteca de livros rejeitados da Bretânia uma obra de arte ali, literária, né? É, e o autor que consta no livro é um pizzaiolo que já morreu. E aí a narrativa toda vai se construir com um crítico literário bem famoso que vai desconfiar aí dessa autoria. Aliás, a gente já teve a oportunidade de assistir esse filme, então tem análise aqui no canal também, né? Bom, e agora a gente vai trazer um pouquinho os filmes que vão estrear no Netflix. No dia 12 de julho vai ter A Queima Roupa. É, aqui a gente vê a história da mulher grávida de um enfermeiro que é sequestrada, e aí o enfermeiro vai se aliar a um paciente pra tentar recuperar ela, né? É, e esse filme é um suspense aí com a pegada de ação, então achei bem legal. E no dia 18 também no Netflix tem a estreia do filme Secret Obsession, Obsessão Secreta, né? É, e esse filme aí vai contar a história de uma mulher que vai acordar, assim, com um pouco de amnésia, sem lembrar muito das coisas, depois de ter sofrido um ataque. É, a gente vai acompanhar bastante a luta dela pra tentar recuperar e reconstruir as memórias, e saber em quem que ela pode confiar e em quem que ela não pode confiar, né? É, então esse filme, assim, pareceu ser bem interessante pela sinopse, mas a Netflix ainda não disponibilizou trailer. E aí, pessoal, desses filmes todos que a gente trouxe pra vocês, qual é o favorito de vocês? Comentem aqui embaixo, deem um like nesse vídeo, e... Não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Budog Nerd no Facebook, que é aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. E até a próxima! E até a próxima!